O senhor pode falar pra mim o nome da rua? Professora Francisca de Queiroz Tá, agora o senhor pode falar pra mim o que acontece com o lixo? O lixo tem poucos latões, poucos daqueles containers E na madrugada, esses catadores de latinhas e tal, eles arrancam tudo Porque tá um horror, eu vou voltar lá pra filmar, que a primeira filmagem eu perdi Jogam tudo no chão Eu parei porque eu vi que tem três estabelecimentos ali que oferecem alimentação também Eu falei, gente, isso aqui deve estar prejudicando a vizinhança Hoje, por azar, a sala fechada, né? Se tivesse aberta, a minha faxineira já tinha limpado Não é o serviço dela, porque tem coisa do prédio, de todo mundo Mas enfim, amanhã elas vão limpar Mas provavelmente vai passar hoje o lixeiro, né? Eu vou passar lá agora e vou filmar lá agora, tá bom? Para os políticos que estão em eleição agora, né? Obrigada, viu, pela entrevista Vamos lá, eu perdi a primeira filmagem Eu tô fazendo campanha, ele não sabe, eu tô andando E quando eu me deparo com alguma coisa, isso a vida inteira Não é porque hoje eu sou candidato Mas eu gosto de filmar porque é um absurdo Aqui tem praça de alimentação, tem residência, prédio ali, o residencial, ó Resprendore, sabe? Então fica difícil Olha só Olha a situação disso aqui Ali tem três barzinhos, ó Olha só Tá vendo? Não é exagero meu Olha, eu já fui catadora, viu? Eu nunca, graças a Deus, fiz algo assim, não Eu selecionava, eu ensacava, eu voltava de volta, eu organizava Porque a preocupação também é ecológica com o meio ambiente Para vocês, olha só os estabelecimentos São vários Tem uma sorveteria lá na esquina Ali tem um residencial Ali pra frente tem mais Estabelecimento, restaurante, barzinho, tudo E é uma rua, né? De pessoas, assim, que tem um certo padrão Então é isso que eu tenho pra falar Ok, gente? Aqui eu, ó Fazendo campanha e fazendo meu trabalho Que a vida inteira eu fiz como ativista, né? Então, na Lídia Araújo Leite Pra Sorocaba e pra todo o Brasil